Você faz luz aqui nas veradas das ribeiras do nosso querido Rio Salgado, lindo, divino e maravilhoso nesta manhã divinosa, maravilhosa de terça-feira aqui na nossa querida, estimosa Aurora. Lindo, divino este momento que estamos aguardando as águas da famosa, tão falada, propalada, divulgada, badalada transposição do Rio São Francisco. Este canal que levará a água de maneira natural até o Rio Jaguaribe e de lá até o Açude Castanhão. E do Castanhão, na região metropolitana de Fortaleza. Meu abraço a você que está visualizando, que está interagindo, Antônio Duarte, o nosso muito obrigado. Felicidade, paz e luz. Felicidade, paz e luz. E aí